Namastê, bem-vindo, bem-vinda a mais uma meditação. Esta meditação é focada para te ajudar a reduzir a ansiedade e o stress. Esta meditação tu podes fazer sentado ou deitado numa postura em que te sintas confortável. Respira, inspira e ao expirar fecha os teus olhos e permite que o teu corpo fique quieto. Relaxa tranquilamente e vais inspirar profundamente pelo teu nariz e expira pela boca. É a respiração de limpeza. Inspira pelo nariz e expira lentamente pela boca. Vamos repetir mais duas vezes. Inspira, sente o ar a descer até a tua barriga, expandindo a tua barriga. E expira a tua barriga, contrai. Inspira, enchendo completamente os teus pulmões. E agora abre a boca e expira, libertando a energia estagnada, libertando a ansiedade e o stress. Agora deixa a tua respiração normalizar. Voltando ao ritmo natural da tua respiração. Repara como os teus pulmões se expandem e contraem. Sinta as sensações do ar a entrar pelas tuas narinas e do ar morno que sai pelas tuas narinas. Incentiva agora a que as tuas expirações sejam mais longas do que as tuas inspirações. Eu vou te ajudar no início, enquanto tu respiras tranquilamente. Inspira. Inspira. 1, 2, 3, 4. Expira. 6, 5, 4. 3, 2, 1. Inspira. Inspira. 1, 2, 3, 4. Expira. 6, 5, 4. 3, 2, 1. Inspira. 1, 2, 3, 4. Expira. 6, 5, 4. 3, 2, 1. Continua a respirar, tentando que as tuas expirações sejam mais longas que as inspirações. E observa como é que tu te sentes fisicamente. Apenas observa. Toma consciência das sensações no teu corpo. Apenas observa. Não precisas de fazer absolutamente nada. Nada. Como é que te sentes agora? E agora, vamos fazer um scan pelo teu corpo. Iniciando pela nossa cabeça. Movendo para baixo. Então, leva agora a tua atenção para o topo da tua cabeça. Observa o teu corpo cabeludo. A tua nuca. Observa quaisquer extensões. A tua testa. Inspira. E ao inspirar, relaxa. Observa a tua testa. As tuas pálpebras. As tuas pálpebras. Observa. Observa o teu maxilar. Os teus lábios. Inspira. E ao inspirar, suavizes todos os músculos do teu rosto. Observa. E vamos agora levar a tua atenção para o teu pescoço. Os teus ombros. Percebendo cada área. Observando como está o teu corpo. Relaxa. Relaxa esses músculos. Observa como estão as tuas costas. O teu peito. Inspira. E ao expirar, relaxa, libertando o peso que tens carregado nas tuas costas. Isso. Solta agora os músculos dos teus braços. Das tuas mãos. Dedos. E relaxa ainda mais. A tua barriga. A tua anca. Sente as tuas costelas. Enquanto respiras o movimento que elas fazem. E ao expirar, vai relaxar ainda mais. Isso. Agora vamos levar a tua atenção para a tua barriga. Quando tu inspiras, ela expande. E ao expirar, tu vai relaxar ainda mais, sentindo a contração suave da tua barriga. Liga. Relaxa a tua anca. Relaxa. 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 Observa alguma rigidez ou tensão. Novamente inspira e ao expirar liberta, solta todo o stress e a ansiedade, liberta todas as tensões. Vamos agora a nossa atenção para as coxas, para os joelhos, pernas e pés. Sente as tuas pernas como um todo, inspira, enviando a tua inspiração pelas tuas pernas e ao expirar solta, liberta todas as tensões e se relaxa mais fundo. Sente o teu corpo enraizado na mão interna. Respira tranquilamente. E quando expiras, liberta as preocupações, liberta tudo o que não te serve mais. E agora observa como estás relaxado e deixa a tua respiração fluir naturalmente. Permite sentir-te calmo e tranquilo, pois tu mereces essa sensação maravilhosa de serenidade. Tu mereces-te sentir calmo. Tu mereces se sentir em paz. Concentra-te agora nos teus pensamentos. observa os teus pensamentos calmos e tranquilos. Aproveita este momento relaxante. E agora, vais meditar apenas numa palavra. Vai repetindo. Estou relaxado. 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 Atualmente, estou relaxando. Continua a dizer à tua mente, estou relaxando. Respira calmamente e tranquilamente. Enquanto repete esse mantra para ti mesmo. Respira calmamente e tranquilamente. E agora repete, eu estou em paz, eu estou em paz, e se vai repetindo, lembrando que é normal que venham pensamentos à tua mente, tu apenas precisas de lhe dar um foco, então voltas novamente da tua atenção para o mantra, eu estou em paz, eu estou em paz, eu estou em paz, e continuas a respirar calma e tranquilamente, eu estou em paz. Eu estou em paz, e repara como estás a entrar num estado agradável, de relaxamento, agora deixa simplesmente a tua mente vagar, não te concentres em nada, apenas descansa a tua mente e relaxa, curtindo este estado de paz e de tranquilidade em que tu te encontras. E lembre-te que sentimentos como o stress ou a ansiedade, são simplesmente sentimentos, eles não são quem tu és, eles não são a tua identidade, são apenas emoções que surgem de vez em quando. em vez de resistires, aprende a escolher os teus pensamentos e os teus sentimentos, e deixa que eles flutuem, quanto mais tu praticares esta consciência dos teus pensamentos e sentimentos, tu vais permitir que o teu cérebro comece-se a fortalecer, comece a ficar mais atento às coisas boas, mais equilibrado, mais equilibrado, inspira, coloca um sorriso no teu rosto, e se quiseres, podes espreguiçar o teu corpo, e o meu amor e gratidão fluem até ti. Namastê. Amém.